Música Fala aí galera do Youtube, aqui fala o Victor Dono do canal Lourenço TV E bom galera, hoje eu fico com mais um vídeo pra vocês da nossa série Explorando Mapas E bom galera, esse vai ser o nosso terceiro episódio da série Tirando os episódios da continuação dos mesmos mapas, esse vai ser o terceiro, beleza galera? E bom, hoje eu tô aqui com a minha prima de novo, galera Fala aí galera E bom galera, hoje a gente vai mostrar o mapa, é o Epic Maze É tipo o Maze Runner, tipo um labirinto que você tem que se livrar Só que esse chama Epic Maze, é um labirinto, tipo um lugarzinho cheio de obstáculos Que provavelmente tem uma saída ali na frente, beleza galera? Então a gente vai começar aqui, deixa eu tirar a terceira pessoa E vamos lá Deixa eu abrir o primeiro porta Pode ir? Um monte de porta aqui, tem que tomar cuidado pra não ter um troll Estágio 1 Siga-me não sei o que Agora aqui, qual que vai ser o enigma? Ih, tem que descobrir qual cor vai dar Vou ir nesse rosinha aqui Você foi igual? Ah não, amarelo não Não, é o vermelho É o vermelho mesmo Aí, ó, consegui Vamos aqui no vermelho Ixi Eu vou confiar nesse verde Aí é o amarelo Não é aí? Não Não é no verde Ó, eu acho que é no preto Foi aqui no roxo Foi aqui no preto Não, não é preto, é o roxo É aqui no roxo Agora aqui Meu Deus Eu vou ir nesse laranja agora Vou ir nesse branco Não, não é branco É o laranja É, achei E agora eu vou nesse azul escuro Eu vou ali outro É, no azul escuro Acertei, cagada Achei a porta aqui Estágio 2 Lava Lá vem aqueles enigmas A ver com lava Odeio enigmas Mentira, é legalzinho Meu Deus Quase morri Vai ter que pular aí? Vai, vai ter que passar por aqui Meu Deus Eita, Giovana Eita, Giovana Meu Deus Me espera, me espera, me espera Ai meu Deus Para de me dormir aí Quais eram as cores? É o vermelho Peguei Me espera Uhul É o preto É o roxo Estágio 3 Tem massa O que é isso? Me espera Eu estou te esperando Estou aqui na frente Azul Azul Não era no azul, não Oxi Qual estágio é? É no laranja Aqui é no azul Depois tem azul Aqui o azul Aí, aí é azul Chegou Calma Calma que eu já estou aí Eu mudei ali de leve Eu ganhei na cagada Nossa, isso é super fácil Eu que quis dar uma de pacor E subir ele na abóbora Viu? Simples e fácil Aí eu morro aqui Então vamos lá Estágio 2 Estágio 3 Tá Meu Deus Eu vou por aqui onde a abóbora está fechando Meu Deus Isso aqui é um labirinto Verdade Isso é um labirinto Só que com obstáculos Vamos aqui Oxi Ah tá Eu estava Meu Deus Ai meu Deus E agora? Ai Tem uma Voinha aqui Ah, passando Não, voltamos para lá Ah Eu acho que é aqui, ó Tem que ter alguma entrada aqui Nesse Ah, eu vou quebrar aqui Não quebra nada Meu Deus É muito difícil Estágio 3 Mase Galera, a gente está jogando isso agora Só agora O que é Mase? Pode ler esse mapa? É Mase É o nome do mapa Mase? Estágio 3 Mase Ai meu Deus Achei Achou Eu vou para esse lado É melhor você ir para o mesmo lado que eu Vem cá, achei Vamos, vamos Qual o lado? Por aqui Eu vou por aqui É aqui Passei É, não é aqui não Oh, aqui também passa Ah não Volta para o mesmo lugar Ai meu Deus E o meio de pumpkins Meu Deus Já acabou? Eita Giovana Já acabou o mapa? Te zei do you Acabou o mapa E aí também Galera E como no outro vídeo Win Bom galera O vídeo acaba por aqui Não era A gente não achava também Que ia ser tão pequeno Mas o vídeo acaba por aqui Se você gostou Não esquece de Se você não for inscrito Se inscreve no canal Deixa aquele seu like Bem Porque vai ajudar muito Muito, muito E bom galera Se você tem algum mapa Alguma dica É só você comentar aí embaixo Tem algum pedido de vídeo Aquele vídeo que vocês estão um tanto Pedindo Me ensinando Pedindo para me ensinar A colocar a capa no vídeo Eu vou ensinar assim a vocês E é isso galera Se você gostou Não esquece de deixar aquele seu like Se inscreve no canal Compartilha com todos os seus amigos Ativa o sininho Para você receber Os vídeos em primeira mão E Eu tenho mais um aviso Aquela série que eu estou criando Sims Famosos Por favor Se você viu aquele vídeo Vai lá e comenta Algum famoso para eu fazer Porque eu vou fazer todos os pedidos E eu vou fazer muito, muito, muito famoso E eu já tenho Mais três programados para fazer Que provavelmente O vídeo sai hoje E é isso galera É só isso que eu tenho para falar Espero que vocês estejam gostando do canal Que a gente cresça juntos E força sempre Falou Tchau Tchau